Olá, meu nome é Regione e hoje eu vim apresentar o resumo simples Platinação de animais silvestres, ações de educação e conscientização da população acadêmica e popular na linha temática Educação Ambiental, Ensino e Divulgação Científica Foi em 1977, pelas mãos do alemão médico e professor da Universidade de Hundenberg, o Gunther von Hunden, que foi criada a técnica de plastinação, que na verdade foi uma aprimoração da técnica de mumificação já utilizada por alguns povos antigos Aqui nesse slide nós temos algumas imagens dos trabalhos realizados pelo Gunther e ele sempre contava uma história com as exposições dele, então não era só apenas um trabalho de anatomia, era uma obra de arte A plastinação, ela sai em algumas etapas, a primeira é a fixação do corpo, onde inicialmente ela vai ser colocada dentro de uma banheira de formal para poder evitar a degradação dos tecidos Logo após vem a fase de desidratação, que vai ser a substituição do líquido corpóreo em 99% por acetona, que vai penetrar nos tecidos através da difusão simples Na próxima etapa é impregnação forçada, essa pode levar semanas ou até mesmo meses dependendo do tamanho do material Nessa fase, a acetona presente no corpo é substituída por um polímero Pode ser uma resina ou até mesmo um silicone E ele vai ser forçado para dentro dos tecidos em um processo a vácuo E aí, logo após isso, o corpo ainda vai estar moldável Então vai ser o momento de moldar o corpo, de posicionar ele E aí, logo após que se posiciona o corpo, já inicia o processo de catalisação Que vai ser para acelerar a secagem, seja sobre a luz ou adicionando alguns catalisadores químicos mesmo No Brasil, a plastinação chegou através do professor Atelson Bittencourt Que é o coordenador do Museu Ciência e Vida da UFIS E lá ele realiza um trabalho de plastinação de animais atropelados Da fauna atropelada nas rodovias do Espírito Santo E aí ele aproveita todo aquele material, faz a plastinação E aí ele consegue ainda seccionar para poder conseguir ver os órgãos internos E aí as peças têm um potencial enorme para desenvolver estudos de anatomia comparada Morfologia e também estudos de evolução Nesse slide eu trouxe algumas imagens da exposição Moradores da Floresta do professor Atelson Bittencourt Eu retirei elas de um tour virtual que tem do Museu Ciência e Vida Onde ele mostra um pouco do trabalho dele de plastinação com esses animais atropelados Então a gente pode ver que ficam peças bem interessantes, bem vivas, bem realistas Ali nós temos alguns animais que foram retirados a primeira pele Então dá para ver todo o interno do animal Fica um trabalho incrível e muito realista, muito bem feito A plastinação ela mantém o realismo, dá maior durabilidade a peça Dá uma facilidade de transporte e tem ausência dos fortes odores de formol Dito isso a gente pode então inferir que a plastinação é uma excelente ferramenta para aprendizagem Porque tem uma facilidade de manuseio das peças, contribui para os estudos de anatomia, morfologia e evolução A plastinação é um facilitador do aprendizado Então quando você tem uma peça real em mãos Isso facilita muito o aprendizado e assimilação do conhecimento E fora dizer que você tem todo o histórico do animal Dependendo do modo como você faz a plastinação, do modo como você quer trabalhar A plastinação você consegue deixar todo o produto interno Com todos os órgãos internos, com alimento, com tudo dentro do animal Trazendo todo o histórico dele, do como ele vivia na floresta Dito isso, deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima Música 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 Música